Juliana, os clientes estão pedindo flexibilidade de trabalho no cloud com o mainframe ao mesmo tempo. Como que a IBM está endereçando isso? Esse anúncio traz exatamente a resposta para esse pedido. O anúncio feito com o Z15 e o DS8900 foi para endereçar essa necessidade de integrar os ambientes de missão crítico com a facilidade e a flexibilidade que traz a nuvem. Nesse sentido, nós disponibilizamos, tanto do lado do mainframe quanto do lado do storage, uma série de funcionalidades que permitem extrair o melhor da nuvem com a integração com a missão crítica. O que isso significa? Se eu preciso me modernizar, se uma empresa precisa se modernizar e estar no mundo novo usando o que a cloud oferece de melhor, ao mesmo tempo, ela tem muitas aplicações que rodam o negócio dela. Como é que eu faço? Eu tenho que reescrever tudo isso? Eu preciso fazer uma migração intensa? Não. Eu consigo conviver com esses dois mundos e com isso eu tenho flexibilidade total e escolha de onde é melhor rodar, onde é melhor gravar o meu dado, se é numa nuvem, se é em várias nuvens, se é numa nuvem privada. Então, o lançamento que a gente vem trazer hoje é para endereçar exatamente esse ponto, a convivência do que há de melhor na multi-cloud híbrida com as aplicações de missão crítica. E qual que é o papel do armazenamento, do storage? O storage é o coração, o storage guarda os dados e os dados, sim, os dados não há processamento, não há informações. Os dados são os ativos mais importantes da empresa. O DS8900, apesar de também ser aderente ao mundo open, suportar Linux, Windows e outras plataformas, ele cresceu junto com o mainframe. Então, ele é a plataforma que foi desenvolvida especialmente com o mainframe com Z. E o papel do armazenamento neste cenário multi-cloud é oferecer essas alternativas. E aí, no lançamento, eu destaco aqui o Easy Cloud Tearing, que é uma funcionalidade de movimentação de dados do DS8000 para a nuvem. E no momento de movimentação dos dados, eu consigo encriptar esses dados in flight, ou seja, durante o processo de movimentação, eu faço a encriptação desses dados, porque eu preciso garantir total segurança, sem impacto de performance. É tudo o que os clientes querem. Mover dados para a nuvem, entre nuvens, da nuvem de volta, sem impacto de performance e com total segurança. E é isso que os nossos anúncios endereçam. Um outro ponto importante é o que a gente chama de container-aware storage. O conceito de container, de desenvolvimento em container na nuvem, muito popular, ele está sendo aportado para o ambiente Z. E o container, ele sempre teve um ponto fraco, que foi, se eu deleto um container, eu perco os dados. Então, a gente aporta o conceito de storage pervasivo, ou seja, o DS8000 protege os dados de uma aplicação desenvolvida em container, inclusive replica esses dados, trabalha com esses dados de uma forma alto nível, de maneira que se você desenvolveu a aplicação e se você tem os dados por trás, você não perca esses dados em hipótese nenhuma. Então, do lado de cloud híbrida, esses são os principais aspectos que a gente está aportando com esse lançamento. Quais são os principais desafios no armazenamento, quando a gente tem novas leis de proteção de dados, que nem a LGPD aqui no Brasil? Esse é o segundo ponto que a gente traz como diferencial nesse anúncio, que é o foco total em privacidade e cyber-resilience. O foco vem do Z, do lançamento do Z e ele extrapola para o storage. De que forma? Do lado de storage, a gente tem a encriptação de dados. At rest, que é quando o sistema, os dados estão gravados no storage, ou em flight, como eu falei. A gente tem uma capacidade chamada safe-guarded copy, que é o uso de cópias instantâneas. Eu crio cópias instantâneas e essas cópias instantâneas, elas não podem ser modificadas nem deletadas. É como se eu colocasse esse conjunto de dados num cofre. Isso evita, por exemplo, um erro de usuário que pode afetar os meus dados, ou uma invasão maliciosa, um ransomware. Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade extremamente importante para a LGPD ou para o GDPR, porque garante que aqueles dados ficam inacessíveis, realmente guardados, como se eles estivessem protegidos em um cofre. Além da encriptação do safe-guarded copy, eu acho que um outro ponto muito importante que a gente aporta com a conexão entre a família Z15 e o DS8900, é a capacidade de disaster recovery e alta disponibilidade mais reconhecida e mais performática do mercado. Eu posso ter até quatro cópias de dados sincronizados com uma resiliência e uma disponibilidade em níveis altíssimos, de tal maneira que se eu tenho dois sites separados por uma distância muito grande e acontece um desastre no site 1, eu tenho recuperação de dados, eu tenho uma defasagem de dados no site 2 de apenas dois segundos. Isso se a distância for grande. Se a distância for pequena, é zero segundos, sem impacto de performance. Significa que o meu negócio continua rodando numa situação de desastre. Isso significa também que eu posso fazer as minhas paradas programadas, que eu posso entender o meu ambiente, entender que eu preciso fazer uma manutenção. Então, eu estou entregando segurança do lado da encriptação, do safe guarda e também do lado da alta disponibilidade do disaster recovery.